Jorginho soltou o verbo contra os jogadores atuais da seleção brasileira. Eu sou o Brownie, você me segue, tem futebol todos os dias aqui no meu perfil e tivemos a comemoração dos 30 anos do Tetra Campeonato Mundial do Brasil. E foi muito bacana por um lado, né, cara, porque vimos os jogadores guardando a faixa do Ayrton Senna, cara. Aceleramos juntos, o Tetra é nosso. Romário fazendo as pazes com o Bebeto. Só que aí um ponto chamou a atenção, né, cara, gerou polêmica, que foi o Jorginho falando que os jogadores da seleção, logo depois de serem eliminados da Copa América, ficaram postando fotinha em Ibiza. Um dos jogadores que passou, né, as férias em Ibiza foi o Vinícius Júnior. Amem a nação e de pessoas que amem a camisa da seleção brasileira e que vistam com prazer. Eu sei que tem muita gente que ama, mas é inadmissível depois de uma derrota como aquela. Eu lembro que a minha derrota lá, muitos de nós não saímos de casa. Ficamos mais de um mês dentro da nossa casa com vergonha de ter perdido uma Copa do Mundo. Acaba uma Copa América. Os caras já postam, que eu já tinha falado isso lá em 2014, os caras postam foto em Ibiza, foto aqui, foto ali, como se nada tivesse acontecido. Se você não sente a dor da derrota, você não tem condições de se alegrar com a sua vitória. Então eu quero deixá-lo aqui. A minha opinião, né, cara, é de que, sei lá, a única diferença dessa geração pra atual, né, Robinho, além do título, né, porra, aquela equipe que foi campeã da Copa do Mundo, é o fato de não ter rede social. Acho que se naquela época tivesse rede social, o Romário ia postar foto em Ibiza, ia postar foto na praia, né. Meu irmão, eu acho que tudo tem a ver com a época. E eu acho que, sei lá, cara, brasileiro contra brasileiro nesse momento, não sei, acho que não é muito legal, assim, não me deixa muito feliz. Mas eu quero saber a sua opinião, comenta aí.